Música De ter caído né, o negócio aqui, a gente ainda deu um jeito e tá longe, o negócio, mais longe do que o normal Então, desfocar vocês, desconsiderem, pelo amor de Deus, tá? Bora começar, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, primeiro vídeo do ano Yes Finalmente eu trouxe pra vocês o primeiro vídeo do ano, não é mesmo? Porque eu estava muito, muito em falta Vou explicar rapidamente aqui pra quem gosta, pra quem acompanha, depois nós começa o vídeo Tem muitas coisas aqui pra mostrar pra vocês de recebidos e comprinhas acumuladas de produto de cabelo e de maquiagem, tá? Deixa eu me explicar, né? Final do ano, beleza, acabou, tá? Primeiro dia do ano, segundo dia do ano na verdade, na segunda-feira do ano, primeiro do ano A minha cachorra, Golden, nossa, tá muito desfocada, mano A minha Golden teve uma infecção grave no útero e eu tive que operar ela às pressas, dia 5 Isso foi no dia 2, dia 5 eu ia viajar e acabou que nem fui também, porque tive que cuidar dela, dar remédio E também não tinha nem cabeça pra conseguir ir pra algum lugar, sendo que ela tava doentinha, né? Mas se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tipo de assunto, comentem aqui embaixo que eu venho e faço um vídeo só sobre isso, tá, gente? No final das contas eu tive que acabar castrando ela, então comentem se vocês quiserem saber mais a respeito E aí passou lá os seus 10 dias e eu fiquei meio desanimada, eu falei, cara, quero aproveitar mais Porque assim, gente, só quem grava aqui no YouTube sabe o tanto que a gente se dobra, o tanto que a gente tem que abrir mão De ficar com as pessoas, de ficar, de fazer as nossas coisas pra gravar e editar Não que eu não goste, eu amo gravar vídeo pra vocês, de verdade, tanto que no Snapchat, no Stories, ninguém me aguenta mais Porque realmente é uma coisa que eu me identifico Mas, por exemplo, pra eu começar a gravar esse vídeo, eu vim pra casa 6 horas da tarde e agora são 10 horas, 10 e 20 da noite Por quê? Porque a minha prateleira caiu, aí eu tive que fazer essa maquiagem, aí eu tive que fazer janta Aí eu tive que separar os produtinhos, ou seja, eu não gravo só vídeo, eu não trabalho só com o YouTube Eu também sou maquiadora, então dou curso de automaquiagem, enfim Então tem tudo nos Paranauê, tá? Mas, como eu falei, eu amo fazer isso, não vou abrir mão Porém, gente, entre tudo com tudo, entretanto, tem muitas coisas que acabam que me fazem procrastinar isso aí Mas não, o canal não vai acabar, o canal não vai parar em nome de Jesus, tá? Mesmo a gente vendo alguns boatos aí em que a internet vai ser controlada que nem estavam falando ano passado Que agora liberou, outra coisa também que o YouTube tá um cocô, que não manda vídeo Ok, gente, não manda vídeo? Fazer o quê, né? Mas se você quer receber os meus vídeos, os meus próximos vídeos A primeira coisa que eu vou pedir pra você, se você tá assistindo esse vídeo Já deixa o seu like, interage Porque dessa forma o YouTube vai entender que você gosta de receber as minhas notificações E também ativem a notificação Tem um sininho embaixo, do lado do inscrever-se Se você já é inscrito, mesmo assim vai ter um sininho Ele precisa estar com um parênteses nele Ah, então ative isso aí Quando sair vídeo novo, você vai acabar recebendo notificação no seu celular Outra coisa é me acompanhar nas redes sociais Dessa forma eu sempre, sempre, sempre aviso quando tem vídeo novo no canal, tá? Agora vamos começar, porque tem coisa, hein? Eu vou começar então, já que eu tô aqui toda cacheada nesse vídeo aqui Falando nisso, já deixa aí aqui embaixo nos meus comentários que eu quero saber a opinião de vocês Ele tá cada dia mais cacheado Ele tá cada dia mais, tipo, vão me assumir, realmente me deixem Eu vou começar mostrando pra vocês o que eu recebi então de produtinho de cabelo Da Nikvik, o ano passado ainda, gente É que fazia muito tempo que eu não gravava vídeo pra vocês Eu fui num evento que teve aqui em Londrina E, gente, eu ganhei um shampoo e condicionador detox deles, ó Que demais, eu preciso inclusive tirar da sacolinha e resenhar pra vocês Eu já usei algumas vezes Muito bom, Nikvik, muito, muito, muito obrigada E também veio, gente, deles uma amostrinha, ó, bem pequenininha Do shampoo ultra hidratante de macadâmia e ameixa, gente Muito cheiroso, muito bom Amei também, Nikvik, brigadão Ó, gente, daí eu recebi de novo, já mostrei há uns meses atrás, da ICAS Acho que é o terceiro pacote que eles me mandam disso aqui, ó Que é um banho de verniz, brilho máximo Que tem 50 gramas, ó o tamanhozinho do pacote E um anabolizante de máscara de proteína também Da ICAS Recebi também nos correios E aí, gente, tem três produtinhos da Lola Um deles, eu não... Tem três produtinhos da Lola Cosméticos Que um deles, eu não sei se eu já mostrei Eu acho que eu já mostrei, mas se eu já mostrei Abafem, ignorem Que é um Argan Oil Que é aqueles olhinhos de Argan Que... Eu não sei se vai focar, mas só pra vocês tentarem identificar Ele, gente, o cheiro dele é um cheiro muito bom De perfume masculino, inclusive, que eu amo E ele hidrata o cabelo na medida Que ele tem óleo de Argan e pracaxi O outro produtinho, gente, é esse aqui também da Lola Ele é aquele pinga, sabe? E esse aqui é óleo pré e pó shampoo Eu amei tudo Eu amei a embalagem Eu amei a textura, o cheiro Amei tudo, gente R$38,90 esse aqui Esse aqui eu recebi não sei o valor Aí, ainda da Lola Até mostrei no meu vídeo de finalização Esse produtinho aqui, ó Que é um gel E ele é pra você aplicar Pra finalizar o seu cabelo cacheado, sabe? E ele deixa bem levinho, gente Ó, tão levinho Que hoje é meu segundo dia de cabelo cacheado E tá com balanço Tá com brilho Tá bem, bem let it go Bem let it go R$32,80 Recomendo comprar pra quem é daqui de Londrina No Studio One Tá? Lá tem e eu recomendo super Gente, aí, também lá da Studio One É... tem essa máscara aqui da Vela Que é uma máscara Color Save Profissional Essa máscara, gente Essa máscara, gente, sério Ela custa R$160,00 ou R$260,00 Alguma coisinha Ela é meio carinha Porém, cara Isso aqui dura muito Porque você pega um tiquinho Rende no cabelo Num jeito E hidrata num grau Que sério Vale cada centavo Tipo, é uma máscara realmente de... É... Profissional Que vai dar um up no seu cabelo Esse aqui é Color Save É uma máscara pra cabelo com coloração Porém, pode ser usado em todos os tipos de cabelo Porque é de hidratação Então ele é sensacional Recomendo muito, muito, muito E é dessa linha SP, ó System Profissional 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 Sei lá Não vou falar em inglês não, mano Aí, gente, de cabelo Eu comprei esses dois produtos pra finalizar Que é o Yamasterol de 900g, gente R$14,00... R$15,90 ou R$14,90 Eu paguei em 900g desse Yamasterol E é o que eu uso no meu cabelo pra finalizar Sensacional, ó Finalizei com o Yamasterol esse cabelo aqui Segundo dia, que nem eu falei Então ele já tá menos definido E comprei, gente, pra testar esse aqui Que é igual àquele shampoo condicionador e máscara 3 em 1 da Elcev Que é do mesmo roxinho com a tampa laranja Porém, não senti que deu o mesmo efeito Não sei se tem alguma coisa a ver Não sei se é coisa da minha cabeça Mas ele tá bem cheio Porque eu senti que ele é pesadinho Não consegui lidar com ele ainda Não sei se eu não aprendi a lidar com ele Não sei Bom, amores aí, de produtos de cabelo Foi isso que eu comprei E aí, gente, eu comprei Esses dois produtos aqui Que eu precisava falar deles Comprei ele esses dias Eu fui na casa de uma amiga E tinha piscina Eu adoro Quando me chamam pra uns roler que tem piscina Um é um óleo bronzeador Tem 6 de proteção E o outro é de 15 de proteção Só que ele é Protetor solar com cor Ele tem um efeito dourado, gente Que eu amei, num grau Que eu queria pra minha vida Você passa ele assim Ele fica inteirinho douradinho Tipo, com uns negocinhos brilhosos Assim, no seu corpo E esse óleo aqui Ele, gente Me deixou torrando Literalmente Mas, eu acho que eu fiz errado Eu devia ter passado esse por baixo E esse por cima E eu usei só esse Quem me acompanha no snap Viu a situação que eu fiquei Só que mesmo assim Eu gostei Porque eu queria torrar Então, ele torrou Ele bronzeou Ó, tô bronzeadinha ainda Não descolorir Não descolorir Eu não descasquei Coisa que normalmente acontece comigo Quando eu fico muito torrada Tipo, vermelha mesmo De machucar Inclusive, eu fiquei 4 dias Sem conseguir dormir, gente Tão torrada que eu fiquei Pra vocês terem ideia Num dia só Normalmente eu descasco Eu só tô descascando Um pouquinho aqui na testa Mas eu fiquei de boné o tempo todo Então, é porque eu sempre descasco Aqui na testa E eu sempre descasco No meio do peito Só que eu não descasquei Gente, agora Vamos para produtinhos De maquiagem Senta, pega pipoca Expira fundo E vamos Porque tem coisa, hein Vou mostrar algumas só Mas, ó, gente Eu recebi todas as cores Da base da Tracta Aquela mate Que vocês sabem que eu amo Que eu amo mesmo Tipo, real, oficial Eu amo isso aqui Eu fiquei muito, muito, muito feliz Recebi também corretivo da marca Da Tracta Que eu já tinha usado Já gostava Mas eles aperfeiçoaram Pra um corretivo com efeito mate Inclusive, minha pele hoje Tá com a base da Tracta Que eu amo E recomendo, gente Ainda falando de pele Eu recebi pra testar Em primeira mão Esses corretivos líquidos Da Payot Cobertura HD, gente Essas três cores É lançamento deles E eu amei Simplesmente amei Tem três cores Tem uma mais amarelada Tem uma mais escura Acho que pra pele morena E uma mais rosada Pra uma pele normal Digamos assim E eu já testei E amei A duração O efeito Realmente é HD Gostei de verdade Aí, gente De pele Eu também recebi Essa base aqui, ó Diva More Amei Já falei isso no meu Snap No meu Stories Amei Amei demais O nome Diva More, gente Essa base aqui Ela promete ser uma base Pra bater de frente Com a Urbi Rose E não sei Não testei direito ela ainda Mas fiquem de olho Lá no blog Aqui no canal Que eu posso vir falar Pra vocês, tá? Aqui promete Alta cobertura E data E aspecto uniforme E a cor que tem Que eu peguei Foi a Beige Média Recebi lá da loja A Facinante Cosméticos Depois vou deixar o link Aqui embaixo da loja Pra vocês conhecerem Eu recebi da MAC Da aqui de Londrina Quase morri do coração Eu fui num encontrinho Que teve de blogueira Na verdade foi uma Confraternização de final de ano De Natal E a gente recebeu Fez um amigo secreto Com a MAC Então foi muito legal Inclusive o Catuai Muito obrigada pelo convite Eu amei Foi incrível E a gente ganhou Alguns produtinhos Um deles foi um rímel da MAC Que é aquele MAC Sei lá Do jeito que você achar melhor Esse rímel da MAC E já usei E ele é muito bom Só que ele tá novo Então por um rímel novo Eu não tenho muito o que falar ainda Sabe? Mas vocês vão me ver falando dele No blog também Aí gente Eu fui essa semana Lá na Panvel Meu delineador tinha acabado E eu só uso Esse delineador da Panvel Ele é muito bom Ele é bem pretinho Ele é bem fosco Coisa que eu amo Num delineador E o pincel dele é ok Pra passar Um delineador líquido Custa R$14,90 Gente Recomendo super Recebi também lá Da Fascinante Gente Um glitter Na cor neon Que é um glitter Tipo meio furta-cor Assim Sabe? Branquinho Meio furta-cor Da Ricoste E meu Glitter é vida Tipo Já amo Já considero Paca Fui na Face Bela Também precisava De uns pigmentos Umas coisas diferentes Pra atender Pra fazer umas maquiagens Diferentona Comprei duas asas de borboleta Da Bittarra Uma na cor 07 E uma na cor 215 O 215 É prata Vocês não vão conseguir ver aí Eu acho Mas ele é prata E eu amei Ele é um glitter médio Não é um glitter nem fino Nem grosso Ele é um glitter médio E esse aqui O 07 É aquele cobre Que eu usei Numa maquiagem Inspirada na Kylie Jenner Vou deixar o link aqui embaixo Se você ainda não viu É cobre o pigmento Amo de paixão Eu paguei acho que 16 reais Em cada pigmentinho desse aqui Aí gente De produto baratinho Que eu comprei Esses últimos dias Pra eu testar pra vocês E contar em vídeo Foi esse primer de olhos Fixador de sombras Né? Da Ruby Rose Ruby Rose Pra mim Aí eu paguei 8 reais E comprei um delineador Da Vivai Que eu paguei 4 reais E aí gente Minha máscara de cílios Tinha acabado E eu comprei dessa vez 1x1 de novo Que eu amo Cara Só que ela é 43 Ou 45 reais Eu acho meio carinho Pra uma máscara Porque o The Colossal É 20 29 no máximo E é muito Muito boa Também da Maybelline Só que cara 1x1 é vida É sério gente Você precisa experimentar Essa máscara Ela é muito Muito boa Se você acha The Colossal Boa É que você ainda não experimentou essa Sério Real Real mesmo Tá? Eu amo essa máscara E eu lembro que no comecinho Do canal e do blog Eu usava The Colossal Com ela E mano É o efeito Cílios por X Que eu tenho Quando vocês me veem Na época Aquele cilhão Sem cílios por X É só ela Apenas ela Sozinha Duas camadinhas E boa Perfeito E aí agora Vamos para batons Eu comprei alguns E ganhei alguns Eu comprei 3 batons Da The Blogs Que é aqueles líquidos mate Maravilhosos Já tinha embala Eu comprei o Guinevere Que é esse mais escuro Comprei o Luanda Que é um bem próximo Esse aqui mais claro E esses dois é da pausa Para feministas E esse aqui Que é da Branquela Sardenta É o Alexandra Romanov Que é um marrom Surreal Tipo Eu tenho usado Em quase todas as maquiagens Em todas as minhas clientes Daqui a pouco acaba Porque ele é lindo Gente Sério E aí Da Fascinante Cosméticos Eu recebi esses dois batons Um da Diva More Também Que é o que eu estou usando Ele é um tom de marrom O nome é Marrom Boca Da Diva More É esse aqui E ele gente É um tom de marrom Meio avelã Assim Sabe Eu estou amando Esse tipo de batom E o outro É esse aqui Que é o Golden Vem da Ricoche Que ele é Metálico marrom Surreal Toda vez que eu passo ele Vocês me perguntam Porque ele realmente É lindo Aí gente Eu ganhei esse batom também Da NYX Na cor Copenhague E ele é um tom de vermelho Bem fechado Que eu amei nela E ela falou Ai vou te dar um E aí claro né Amei Mi Um beijo amiga Obrigada Próximo gente Eu fui na confraternização lá No Amigo Secreto E eu ganhei esse batom aqui Que é o Craving Amplifuge 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 Sei lá É um tom de rosa queimado Maravilhoso gente Essa paleta aqui ó Da Anastasia Aquela Glow Kit Sabe Que é com seis tons De iluminador Ó Maravilhoso Inclusive E aí amei o efeito Como sombra Como iluminador Como tudo que você pode imaginar Na vida E aí eu decidi investir Então eu amei A minha aquisição Lindos 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 Também já usei Em alguns tutoriais Aqui no canal E é isso Amores Falei 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 Mas o vídeo acabou Por favor deixem aquele like Se vocês gostaram Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Pra eu saber Pra eu vir mais vezes Com mais frequência Fazer esse tipo de vídeo Pra vocês Fiquem de olho aqui no canal Porque eu vou fazer também Agora Já vou continuar Mantendo o fluxo De gravação aqui E vou fazer pra vocês Vídeo de comprinhas E recebidos De roupa e sapato Que tá babado Sério Tem muita coisa Vocês vão amar As dicas Porque só roupa baratinha Roupa e sapato baratinho Coisa que eu amo E quem me acompanha Sabe Me sigam nas redes sociais Tá bom Porque lá Eu sempre mostro Onde eu tô Se tem promoção Todas essas coisas Que eu sei que vocês amam Tanto Instagram Quanto Snapchat Tá E é isso Amores Um super beijo Fiquem com Deus Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau